É 138 Bota aqui em novo, mãe Põe os nomes de vocês Desligou o microfone Que legal, né? Novo conteúdo, né tio? Capítulo 6 Novo conteúdo, vamos lá, prestem atenção A gente parou falando das planícies, certo? A gente viu que a gente tem três tipos As planícies litorâneas Que são as planícies no litoral Planícies que se localizam Na parte da costa do continente Ou seja, do encontro da terra Com o oceano, certo? E as planícies continentais Não tem nada a ver com a planície litorânea Exceto o fato de... As planícies continentais são aquelas... Como é que eu disse? Localizadas próximas a nós, não é? Não em costas, não é? Isso Estão aqui mais no interior do continente, certo? São aquelas planícies próximas a gente Que ficam perto da gente, não é? Ou seja, no solo fixo por aqui Não em regiões praianas, por exemplo É, a planície litorânea também fica no solo Mas é mais pra região de praia Então, por exemplo Se eu ver... Se fossemos falar que Fortaleza é uma planície Ela seria uma planície litorânea Porque estamos falando de uma região do litoral Certo? Então, eu quero dizer que a planície continental É aquela que fica um pouco mais distante da costa, não é? Isso É tudo aquilo que não é dentro Aliás, não está relacionado ao litoral Exatamente isso que eu disse Já a planície de montanhas Ou altiplano A planície... A planície, ela é toda plana? Certas partes... Boa pergunta Boa pergunta mesmo, viu? Muito bem Certas partes, não Ela pode ser plana Mas algumas regiões seriam onduladas, por exemplo Eu acho que até fala isso no... No nosso livro Deixa eu ver Então, ela é meia plana e meia ondulada Tem certas ondulações nas planícies Aqui, de forma geral A planície é uma área baixa E relativamente plana Suavemente ondulada Pronto Realmente, como eu falei Olha só, eu já sabia disso, tá? Eu só não sabia se o livro falava Mas sim Tem uma região que é ondulada Ela não necessariamente vai ser reta Como uma mesa dessa daqui Pode ter uma certa ondulação Ela pode ser... Ela é quase toda reta Mas ela pode ter um pouco de volume É, eu vou lhe mostrar aqui uma foto de uma planície Talvez não com a calamidade que eu queria Mas é a foto que eu tenho É, professor O senhor vai mostrar os slides, né? Pra gente, eu acho que a gente não tava entendendo O professor disse que ia fazer um slide pra isso Uhum Professor, então quer dizer que as planícies de montanhas As planícies montanhas... Você quer uma planície... Ó, você quer uma planície continental? Só um momento Professor Você quer uma planície... As planícies montanhas são aquelas encontradas nas montanhas, né? Aquelas com uma altitude maior, né? Uma altitude elevada, né? Isso, eu vou explicar isso mais... Só depois que eu vou explicar isso aqui, tá? Olha só A gente pode ver que essa região aqui... Qual é a planície, professor? Essa região aqui é plana, certo? A gente pode ver que ela é plana, olha Não tem muitas ondulações, né? Tem um pouquinho mais ali na frente Porque a imagem não... Quando eu dou o zoom, a imagem perde a qualidade Mas isso aqui é uma planície E é uma planície continental Porque aqui não é uma região praiana Aqui é mais para o interior do continente Mais pra dentro, certo? Isso aqui é uma planície continental Sobre a diferença entre altitude e altura A gente vai ver agora Tá certo? Deixa eu ver o que é... Não sei se vocês falam aqui no céu distante, hein? Ainda não cheguei na parte de página, né? Mas a gente vai continuar da página 139, tá certo? Mas com isso a gente vai ver livro lá, tá? Página 139 Vamos lá Ouçam com atenção Parece que tá um pouquinho lento Vocês estão vendo o slide? Não Sim, senhor Entendido, vamos lá A diferença entre altura e altitude É a seguinte, ó A altura é a distância vertical Ó, como diferencial Ó Vértico Coisa, peraí Só pra que fique bem claro, tá? Vertical é aquela linha interna Tá certo? Com um pouquinho torto Mas não tem problema não Isso aqui é vertical A horizontal, como o nome diz É a linha deitada A linha no horizonte Tá certo? Então A altura é a distância vertical Entre... De um corpo, aliás Até a superfície terrestre No solo Ou seja Aqui em cima, olha Aqui eu tenho Deixa eu apagar Esquilo que eu pus Aqui em cima eu tenho O corpo, né? E ele vai estabelecer Uma distância Com o solo Aqui Isso aqui eu estou falando De altura Certo? Isso aqui é a altura Já a altitude É a mesma coisa A diferença é que eu não vou estar falando Da distância Entre a superfície, né? A distância entre o solo Eu estarei falando Da distância Até o nível do mar Então, por exemplo Eu tenho aqui Um corpo celeste, né? Vamos dizer aqui Um corpo celeste Pessoal, um exemplo Pessoal, um exemplo Um minutinho Eu tenho aqui um avião, né? E ele está Eu quero medir a altitude dele Então eu venho até O nível do mar Tá certo? Aqui poderia ser um avião E a terra E aqui ser um avião A terra está bem aqui E aqui ser o mar Tá certo? Oi, cara Então é como se fosse Mais ou menos assim A altura de um prédio É de um apartamento É 10 metros É 10 metros A altura A altitude do prédio Seria de 13 metros A altitude É mais ou menos assim Embora a gente não meça A altitude de coisas tão pequenas Como por exemplo A altitude em metros Como por exemplo A de um prédio É mais ou menos assim Mas a ideia é essa mesmo Por exemplo Vamos lá Agora sim vocês vão entender de verdade Se por exemplo Eu estou falando Eu estou falando de um avião Olha Dentro dessas linhas aqui Certo? Um avião Que está passando Exatamente Sobrevoando Esse ponto aqui Olha O avião Representado aqui Pela letra A Ele está sobrevoando Esse ponto aqui Então Aqui é mais ou menos Deixa eu ver Vai ser mais ou menos 2 quilômetros Certo? No caso Vai ser 2 quilômetros 2 quilômetros Sim Paneta 2 quilômetros De altura Né? Estou falando desse ponto aqui Entre 2 quilômetros E 2 quilômetros E meio Né? O avião vai estar A essa altura Olha A altura do avião Vocês estão entendendo Né? Vai ser de 2 quilômetros E meio E já a altitude Né? Vai ser de Eu tenho 2 quilômetros Eu vou somar com essa diferença Aqui Olha Com mais um Com mais outro aqui Então vai ficar 4 quilômetros De altitude Desse avião Certo? 4 quilômetros E meio Ele tem uma altura De 2 e meio E uma altitude De 4 e meio Porque eu estou falando Aqui do nível Do mar Tá certo? Reparem aqui embaixo Olha Deixa eu marcar De azul Aqui embaixo Olha Que a distância Começa a aumentar Olha Quanto mais eu penetro Aqui no continente Maior ele vai ficando Certo? Então a distância aqui A altitude Tende a ser maior Quanto mais eu penetro Nos continentes Claro E daqui ele vai diminuir Também né? Porque as montanhas Não são infinitas Elas acabam E descem Tem até algumas cidades Pessoal Que Curiosamente Estão Abaixo Do nível do mar Certo? Já que aqui estamos falando Do nível do mar Certo? Vou apagar aqui tudo Para vocês compreenderem Para explicar de novo Então pessoal Meio que a diferença Você está querendo dizer Que a diferença Em relação A altitude E a altura É de dois quilômetros? Não Nunca que eu vou falar isso A diferença É a relação Que a altura A altura Tem relação Com terra Com solo E a altitude Tem relação Com o nível do mar Nesse caso aqui É de dois quilômetros Mas e se o avião Estivesse sobrevoando aqui Olha A diferença seria De quatro quilômetros Né? A diferença seria De quatro quilômetros Não é bem por aí Tá? Depende de onde Eu estou falando Depende da localização Geográfica Que eu estou falando Certo? O avião Pode estar sobrevoando O avião poderia estar Sobrevoando até mesmo Aqui ó Diretamente passando Pelo mar E sim Os aviões passam Sobrevoam Um espaço Onde não tem terra Só tem água Né? Então ali Eu só vou medir A altitude Certo? A questão Não é O número fixo A diferença entre A altitude E a altura É dois quilômetros Não Não é assim Depende De Do ponto Né? Da terra Que eu estou fazendo O ponto da terra Que eu estou fazendo A referência Com o nível Do mar Né? Eu estou fazendo A referência Com esse ponto aqui Então a diferença Vai ser um quilômetro Eu estou fazendo A referência Com esse ponto aqui Então a diferença Vai ser Três quilômetros Né? A diferença Vai ser três quilômetros E se fosse maior Se eu estivesse falando Do Monte Everest Estaria falando Sei lá Uns vinte quilômetros Até certo momento Estaria Depende Depende Da relação Dos pontos Que você vai Fazer referência Entendeu, Taylan? Eu entendi Pelo menos Dependendo De onde Aquele determinado Objeto Está, né? Isso Exatamente É o seguinte Por exemplo Se ele estiver Em quatro quilômetros A diferença Vai ser De Vai ser Uma grande Aqui, olha Certo Aqui Eu tenho o comecinho Aqui do nível Do mar, certo? Aqui, olha Deixa eu ver de azul Aqui pra trás, olha É nível do mar, certo? E daqui Pra cá É o nível Da terra Estão entendendo, né? Quando eu estou fazendo Quando eu estou falando Do avião Aqui, olha Deixa eu marcar ele Vermelho O avião Está aqui, certo? O avião Está aqui E o avião Eu tenho um outro avião Passando aqui, certo? Aqui, pessoal Prestem atenção Se o avião Está nesse ponto Aqui Sobrevoando Esse ponto Aqui A sua Deixa eu ver A sua altura Vai ser de Quantos quilômetros? Quatro quilômetros Três Três A altura Vai ser três quilômetros Ele está sobrevoando Olha Ele está sobrevoando Aqui, olha Não, é a altitude Que é três quilômetros Vai ser de mais ou menos Olha Deixa eu encerrar aqui Pra não ser uma maneira Mais exata Vai ter o seguinte Maiane Aqui, olha É quinhentos metros Então vai ser Quinhentos metros Um quilômetro e meio Então aqui Ele vai ter uma altura Certo? De um quilômetro e meio Mas se fosse a altitude Deixa eu escolher uma cor Que eu ver azul Aqui vai dar certo Se eu estivesse falando Olha De altitude Se o assunto fosse altitude Aí sim Seria três quilômetros Porque eu estaria fazendo referência aqui Com o nível do mar Tá certo? Nível do mar Refere-se a altitude Olha Quando eu estou falando Da relação Entre um corpo No caso aqui O avião Entre um corpo E o nível do mar Eu estou falando De altitude Quando eu estou falando Da relação Deixa eu ver Aqui Quando eu estou falando Da relação De um corpo Com a terra Com o ponto fixo Na terra Eu estou falando De altura Certo? Então foi Então Isso é meio complicado De entender Sobre altura Eu não digo altura Eu digo Não sei como dizer Comprimento Em relação a isso É bem complicado Não, não tem complicação não Red Aqui O ponto é esse aqui Eu não entendi muito bem É só essa parte da altura A altitude Eu entendi Mas a altura Eu não estou entendendo A altura, pessoal É o seguinte A altura É a altura É a A altura Não consegue explicar não Aqui eu tenho Um metro e meio De altura É a relação Da minha mão Com o chão Aqui eu vou ter Dois metros É a relação Da minha mão Com o chão Mesma coisa Certo? Isso é a altura Se eu subir na cama Aqui E estender o braço Do mesmo modo Eu vou ter outra altura Vou ter dois metros e meio A altura Ela se relaciona Com o solo E a coisa que eu quero medir Pode ser aqui Essa altura Essa altura E essa altura Certo? Aqui a gente ignora A altitude Tá bem? Ficou claro agora? Ainda tem dúvida? Quer que eu explique De outra maneira? Eu já entendi direito A altura É a medição Em relação Ao nível do chão A altitude É a medição Em relação Ao nível do mar Isso é exatamente O que diz aqui Olha O que eu queria entender É saber direito Qual a diferença De comprimento Tipo Qual que Quantos quilômetros Ou metros Ou quanto a mais A altitude Possui Em relação A altura Pois é Isso aí Depende de onde Você tá falando Por exemplo Se estiver no topo De um prédio Vai ser diferente Com certeza Olha Vai ser diferente Aqui ó A minha mão Vai ter uma relação De altitude E altura Diferente Se eu subir No prédio Lá em Fortaleza A altura Com o chão Vai ser a mesma Olha Estou falando Do chão De onde eu tô Vai ser um metro Se eu ficar lá Se eu ficar lá No topo do prédio A altura Em relação ao chão Do prédio Vai ser um metro Estou falando do chão De onde eu tô pisando Vai ser um metro Tá entendendo O que você quer dizer Tipo assim A altitude Eu vou medir Com o nível do mar Certo Não dá pra dizer Uma diferença Um quilômetro Ou dois quilômetros Depende de que ponto Que você tá falando Certo Se eu estiver Por exemplo No terraço De uma casa A atitude Vai ser diferente Dependendo do local Em que eu estiver A diferença Vai ser maior Não é professor Isso Exatamente Ou menor Eu ainda não consigo Cumprir Isso é uma altura Que eu não tô entendendo A altura é o seguinte Minha querida É a relação É a distância Entre o chão E um corpo Aqui ó Uma altura Outra altura Outra altura É só isso A altitude É quando você É a mesma coisa Mas em relação Ao nível do mar Em relação à água É exatamente O que diz No primeiro slide Entendi A altura A altura É a distância Vertical Entre um corpo Até a superfície Até o solo Olha O corpo aqui E o solo aqui A altitude É a distância Vertical Até o nível Do mar O corpo O corpo aqui O solo aqui E o mar Aqui Eu vou estabelecer A distância Aqui ó Isso aqui É a altitude E isso aqui Seria a altura Eu estou falando Aqui do solo E aqui eu estou falando Do mar A distância Vai ser estabelecida Entre o mesmo objeto Só que aqui A distância Vai ser uma Porque aqui Eu venho até o chão E aqui Eu venho até o oceano Que é via de regra Mais baixo Certo Então aqui A distância Vai ser Vai ser outra Entenderam? Sim Passando aqui Que é basicamente Isso aqui Que eu coloquei Para vocês Eu acredito Que seria interessante Que vocês vissem Também latitude E longitude Mas como vocês Estão um pouco Confusos Eu acho Que é melhor Deixar isso Para outra aula E ficar aqui No ciclo das rochas Eu consegui compreender A diferença Entre altura E latitude A diferença Entre altitude Certo Agora sim Vamos para a pareja 138 Tá bom? Agora a gente compreendeu Ah professor Por que você falou De altitude E de altura Porque as planícies Elas se localizam Em altitudes Elevadas Então Eu meço aqui Uma planície Que está bem aqui Com o nível do mar O mar está bem aqui E eu tenho Olha Uma planície Bem aqui Bastante elevada Eu tenho a base Do continente aqui Mais ou menos Onde a gente está E eu tenho Uma planície Bem alta Em relação Ao nível do mar Então Ela vai ser Uma planície De montanhas Certo? Então sempre Que a gente for Por exemplo Medir uma Planície A gente não mede A altura A gente mede A latitude Dela Isso A altitude Página 139 Quem perguntou O capítulo Que vai cair Nas rochas Aliás Que vai cair Na prova Vai cair Nas rochas Certo? Só ele Só vai ser ele Só? Acha pouco? Está ótimo assim Pessoal Está ótimo assim Viu? Esse conteúdo Está perfeito Espera aí Não entendi O que a Maiane Falou Não entendi O que o Taimon Falou Taimon? Não é nada Nada Ah Tudo bem Sim Se tiver pouco Eu coloco mais Questões Como o do assunto Aliás Basicamente Está ótimo Está ótimo Não precisa aumentar Já está bom Precisa aumentar Botei o olho Não Já está ótimo Então vamos lá Lembrando O símbolo das rochas Sedimentares Intrusivas Extrusivas Elas que são as magmáticas E por aí vai Planalto O que é um planalto? Planalto É uma forma de relevo Relativamente elevada Delimitada por Escarpas Ou rampas E com O topo Mais ou menos Plano E basicamente É essa da figura Que a gente vê aqui Tem certas elevações Esse tipo de relevo Como veremos No próximo capítulo É constituído Construído Aliás Por agentes internos Que Por meio de uma força Muito grande Vinda do interior Do planeta Elevam Uma grande porção Da crosta terrestre O planalto Apresenta um Predomínio Muito grande Da ação de desgaste E erosão De suas rochas E do seu solo Como consequência Da ação dos ventos Da chuva E das geleiras Portanto Desloca materiais Para áreas Mais baixas Acarretando Nessas Deposições De sedimentos Aqui pessoal A gente pode Reparar o seguinte Olha Esse desgaste Por meio da ação Dos ventos Da chuva E das geleiras Pode A gente pode entender Como Resumindo Como intemperismo Ou seja O planalto Apresenta o predomínio Da ação de desgaste Da erosão Por conta Do intemperismo E o intemperismo É o que gera Os sedimentos Por exemplo A ação das águas O intemperismo E os anos São responsáveis Pela criação De todas as rochas Praticamente Basicamente A maioria Mas a gente tem que pensar Também nas magmáticas Nas intrusivas Montanha São as formas Do relevo O planalto Ele tem uma Atitude Ele é mais elevado Do que a planície Ele tem uma Atitude maior Do que a da planície Não é? Depende de qual planície Você está falando Eu posso estar falando De um planalto Bem aqui E de uma planície Montanhosa Bem aqui Planície de montanhas Depende Tudo é uma questão De onde você está falando Você está falando De um planalto De onde? De Aracoiaba Ou de um planalto Lá na Holanda A diferença vai ser Absurda Depende de onde Você está falando Aqui Não tem números Específicos Depende Tudo depende O que você está falando De onde? Aí sim A gente começa A entrar em números A gente começa A conversar Por assim dizer Mas até aqui A gente não tem Nada específico A gente está falando Das características Desses locais Como é a característica De uma planilha Subitorânea É assim E qual é A altitude De uma planilha Subitorânea Depende Está falando De qual planilha Subitorânea As características De uma planilha Subitorânea Subitorânea É desse jeito Aqui E qual é Tudo vai depender Da distância Você está falando De qual planilha De montanha Você está falando De onde Aí sim Eu posso te dar Um número Certo Você está falando Da planilha De montanha Deixa eu ver aqui Do Texas Da Amazônia Amazonas aliás Você está falando Da planilha De montanha Da Europa Ali da Inglaterra Está falando De onde Aí a gente pode Estabelecer Uma relação Entre esse ponto Que você está falando E o mar Certo Mas até onde Você não me diga De onde É que a gente Está falando Não tem como Te dar números Certo Tem como Te dizer Especificamente A planilha De montanha Tem certa altitude O que varia De acordo Com o local Onde você Está Planalto No caso A gente já passou Agora a gente vai Para a montanha Sim Só para explicar Não necessariamente O planalto Vai ser maior Que a planilha Ou a planilha Maior Mais elevada Do que o planalto Depende De onde Você está falando E de qual Comparação Você está fazendo É qual planal Com qual planilha Sim Aí sim A gente pode saber Qual é mais elevado Em relação ao nível Do mar Certo É tudo aqui Na geografia Nessa parte Aqui É na base Do depende Professor Aquilo é mais elevado Do que aquilo Depende É de onde Aí sim Eu posso te dizer Certo Ficou claro Pessoal Não entendi Muito bem Eu estou só Dizendo Maior Entender Eu entendi Entender Que a diferença Da altitude De um planalto Para uma planilha Não é uma coisa Específica Não posso te dizer É 30 quilômetros Eu tenho que saber De qual ponto Da terra Você está falando Eu tenho um planalto Aqui E tem uma planície Aqui Por exemplo Aqui na Inglaterra Em relação a essa Daqui da Espanha Essa planície Aqui Esse planalto Aliás Ele é Tem uma altitude Menor Do que essa planície Aqui Mas Pode ser Que haja Um planalto Que seja mais elevado Para uma planície Depende de onde Eu estou falando Depende do local Do espaço geográfico Que eu estou falando Certo Certo Deu para entender Agora Entendeu De verdade Então vamos lá Montanhas Montanhas Aliás São as formas Do relevo terrestre Que apresentam As maiores elevações Geralmente De cume Ponte agudo Que é A pontinha da montanha É o cume Vertentes É muito Vertentes Isso Muito inclinadas E base Larga Podem apresentar-se Isoladas Ou Num conjunto Contínuo Que pode Atingir Grandes extensões A sua origem Se dá por Movimentos Internos Nesse caso São denominadas De cadeias De montanhas Ou cordilheiras As principais Cadeias de montanhas São A cordilheira Dos andes Que se espalha Por aproximadamente 7500 km 7500 km De extensão Desde o Chile Até a Venezuela Na América do Sul As montanhas Rochosas Na América do Norte Ou Alps Na Europa Os Alps aliás Na Europa E a cordilheira Dos Malária Na Ásia Todas apresentadas No plano No hemisfério Aliás Abaixo Certo? Aqui a gente vai ter Olha A representação Delas aqui Basicamente Se você Sober um pouquinho Da geografia Você vai se localizar Né? Mas deixa eu apresentar Aqui Eu mostro pra vocês Vamos localizar Todo mundo Vendo minha tela Né? Então vamos lá Basicamente Aqui a cordilheira Dos andes Aqui são as montanhas Rochosas Aqui os Alps Suíços E aqui O Himalaya Certo? Onde professor? A cordilheira Dos andes A cordilheira Dos andes Fica na Do sul Aqui olha Onde está marcado Já as montanhas Rochosas Ficam na América do Norte Os Alps Mais conhecidos também Como Alps Suíços Na Europa E a cordilheira Do Himalaia Na Ásia Certo? E É porque Essa ponta Dessa caneta Aqui Que é outro Programa É um ponto Muito grosso Mas basicamente É isso aqui Contudo Nem sempre As montanhas Se agrupam Em grande Extensão Ou apresentam Altitudes Muito elevadas Como a que Acabamos de estudar Altitudes Certo? Podem Apresentar Altitudes De extensões Mais modestas Além de Vertentes Abrutas De um lado Suave E do outro Certo? Posso fazer uma pergunta? Uhum Isso é o mesmo Caso da diferença De planar De planícies Ela pode ser Tanto mais alta Quanto mais baixa Depende do local Em que ela está E de sua altitude Não é? Basicamente Aqui depende Da distância Entre a base Da montanha E a ponta Dela Seria o cume Essa é a diferença Maior Neste caso Não as devemos Chamar de cordilheiras Mas sim Mas sim de serras Um exemplo clássico É a Serra da Mantiqueira Apresentada na foto a seguir Baixinha, né? Comparado com Uma montanha Por exemplo Com o Monte Fuji A Serra da Mantiqueira Estende-se por Três estados do Brasil São Paulo Minas Gerais E Rio de Janeiro Na foto Parte da Serra Parte da Serra Da Mantiqueira Em Passa 4 Minas Gerais Na foto É uma parte da Serra Na cidade de Passa 4 Minas Gerais A gente tem também A depressão Depressão geográfica Não é difícil Compreender uma depressão Basta imaginar Uma área Baixa Localizada Entre as áreas Mais altas Ou seja Depressão Se constitui Em uma grande área Rebaixada Pela erosão Provocada No decorrer Dos vários milênios Existem dois tipos De depressão Depressão É basicamente Isso aqui Professor E seus visões Para compreensão Professor Depressão É a área É a área Entre Duas montanhas É professor Não necessariamente Isso né Depressão É isso aqui Vamos imaginar O que é a linha De terra E tem uma grande área Que é rebaixada E depois Temos a linha Da terra Continuando de novo Tipo um buraco Se Baturité Se Baturité Baturité não é depressão Porque as serras Tem aqui Deixa eu marcar aqui De azul As serras Elas Se rebaixam de novo Mas Baturité Poderia ser uma depressão Se fosse um pouquinho maior Eu acredito que Poderíamos chamar De depressão Porque Baturité É Rebaixada aqui Ao redor de tudo Toda Baturité Tem montanhas Mas se tivesse Realmente a linha Que estabelecesse A altura Aí sim Nós teríamos Uma depressão Professor Não deu para entender Nada Professor É o seguinte Depressão é o seguinte Tem uma linha De terra Certo Uma linha Que eu estou falando Do planeta E uma área Rebaixada Pela erosão Uma área desgastada Essa área Rebaixada aqui Essa área Rebaixada Aqui Eu vou chamar Eu vou chamar Eu vou chamar De depressão É uma área Deprimida Não tem outra palavra Não Essa área Foi rebaixada Certo? É uma área Pequena Que fica Entre duas montanhas Não descobri duas montanhas Entre duas É uma porção De terra Mesmo Entre duas porções De terra Isso Simplesmente isso Entre chão Isso É no chão mesmo Tá? Depressão Porque senão Olha Tudo que está Entre duas montanhas A gente ia chamar De depressão E não é bem assim Então é isso mesmo Depressão É uma pequena área Que fica Entre duas porções De terra É ao redor De uma porção De terra É uma porção Rebaixada Certo? Depressão Absoluta É a área Cujo rebaixamento Do relevo Está abaixo Do nível Do mar As maiores Depressões Absolutas Conhecidas São Mar morto Entre a Jordânia E Israel Que está 392 metros Abaixo Do nível Do mar O vale Da morte No deserto De Mojar Estados Unidos A 86 metros Abaixo Do nível Do mar E o mar Casper Olha só Fica isso aqui também A gente tem aqui De azul A gente tem aqui O nível Do mar O oceano Até aqui Certo? De vermelho A gente tem a terra Certo? Certo Bem aqui Bem aqui A terra A terra Se rebaixando Aqui Bem aqui A gente tem De azul De novo O mar Morto Certo? Depois De vermelho A gente tem Outra porção De terra Então Quer dizer Que uma morta É quando Não tem É só um tantinho Lá Só um pouquinho De água Calma Calma O nome dele Não tem nada a ver Com o tamanho Com a localização O nome dele Tem a ver Com o nível De sal Que tem lá Certo? A salinidade dele Não permite Que haja vida lá Nem para os peixes De água salgada É por isso Que ele é morto Porque Ele é morto O nome do mar Não tem nada a ver Com ele estar Localizado na depressão O nome do mar É mar morto Porque lá O nível de sal É igual Não dá para criar nada Não dá para criar Não dá para não ter vida lá Se ele não Se não tem vida Tem morte Então é o mar morto Certo? Mas lembrando Isso não tem nada a ver Com o fato Que ele está localizado Numa depressão Certo? Agora só para Reestabelecer aqui A relação que eu estava fazendo Aqui eu tenho o mar Certo? Aqui é o nível do mar Aqui é a terra E abaixo do nível do mar Olha Já que o nível do mar Estava aqui E esse mar Morto Está bem aqui Então ele está Numa depressão absoluta Certo? Porque depressão absoluta É aquela área Que está abaixo Do nível do mar Pronto Tá? Ele não pode falar Tá? Mas eu estou quer dizer Que a depressão absoluta É aquela em que Fica com um nível Muito abaixo Do nível do mar Não muito abaixo Né? A área total Daquela região Está abaixo Do nível do mar Está Então ela é uma depressão absoluta Porque olha Mas como assim Mas como é que Ela é abaixo do nível do mar Você tem uma área do mar Em que a água Vai até um certo ponto E a depressão absoluta Vai mais a fundo Isso meu querido É só isso Deixa eu Me ilustrar aqui De outra maneira Aqui Olha O nível do mar Está aqui O nível do mar Está aqui Aí de vermelho Eu tenho O continente Aqui o continente Está começando Praia Cidade Certo? Aí o continente Vai baixando Baixando E aqui De azul De novo Eu tenho Outro mar Só pra ilustrar O mar morto Repare Olha A água do mar Só vem até aqui As ondas Vêm até aqui Certo? Até aqui O litoral O continente Começa Certo? O continente Começa O continente Sobe Passa pelos seus relevos Num determinado ponto O continente Está abaixo Do nível do mar É a situação Do mar morto Certo? Ele está abaixo Do nível do mar Em sua totalidade A sua área total É abaixo Do nível do mar Então ele é uma depressão Absoluta Certo? Ficou claro agora? Então Certo Então quer dizer Que o mar O mar normal Ele chega até Um certo ponto Ele tem O seu limite A depressão absoluta É mais a fundo Tipo, é mais fundo Que o nível do mar Obrigada Por nada E o mar Cássico Continuando Na divisa Entre a Europa E a Ásia Olha só O mar Cássico Está apenas A 28 metros Abaixo Do nível do mar É pouquinho Se a gente for Comparar Com o mar morto Que está a quase 400 metros Então não é A questão De ser Muito abaixo Do nível do mar Basta Que a sua área Total Ele começa Aqui E termina Aqui Essa área Total Está abaixo Do nível Do mar Tá Então Ele está Numa área Que a gente vai Chamar de Depressão Absoluta Certo É Abaixo do nível Do mar No Brasil Não existem Depressões Absolutas Ou seja Todas as áreas Do Brasil Ou são Iguais Ao nível Do mar Ou mais altas Certo Não tem Nenhuma área Que é Absolutamente Abaixo Do nível Do mar E as depressões Relativas Para a gente Encerrar a aula Que são as áreas Localizadas Em altitudes Mais baixas Que a terra Que circunda Que a circunda Porém Acima do nível Do mar No Brasil Podemos citar A depressão Da Amazônia Ocidental E a depressão Norte Amazônica Aliás E a depressão Sul Amazônica Depressão Norte Amazônica E Sul Amazônica Todas no estado Do Amazonas Repetindo A depressão Relativa É uma área Localizada Em altitudes Mais baixas Do que a terra Que a circulam Porém Elas estão No nível Acima Do nível Do mar Outra pessoa Já chegou Com licença Então essa Diferença Entre elas A depressão Absoluta Fica abaixo Do nível Do continente E do mar A depressão Relativa Fica Acima Quer dizer Fica abaixo Abaixo Do nível Do continente Mas acima Do nível Do mar Professor Eu não entendi A relativa Eu vou explicar Agora aqui Também Vamos lá Aqui Nível do mar Certo De vermelho De novo Opa Professor Acabou o seu tempo São 12h21 Para explicar Isso aqui Que você Não entendeu Nível Do mar Certo Aí eu tenho Aqui o continente E olha só Tem uma área Que Que a sua Totalidade É uma depressão Certo Está abaixo Do nível Do continente Mas acima Do nível Do mar A diferença É essa daqui Entendido De qual vai ser A tarefa Para cá Olha sobre esse assunto Aqui Eu não vou passar